que a paz e o amor do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós a par do Senhor a todos estamos aqui para o nosso 79º encontro no versículo do dia para a honra e a glória do Senhor e trago para a leitura no dia de hoje o livro de Salmos capítulo 102 versículo 26 e a palavra diz eles perecerão mas tu permaneces todos eles envelhecerão como uma veste como roupa os mudarás e serão mudados aleluia e glórias a Deus glórias a Deus glórias a Deus iniciamos o versículo do dia na certeza que estamos trocando as nossas vestes dando as boas-vindas aos irmãos e irmãs que estão conosco neste momento de leitura meditação reflexão estudo da palavra e ao término oração sejam muito bem vindos você que chegou agora nos ajude com a divulgação do nosso trabalho de área rapidinho se inscreva em nosso canal ative as notificações agora todo mundo lá embaixo já clica no like para não se esquecer é gratuito é benção pura graças a Deus meditando e aprendendo com o versículo do dia e isso significa que o céu e a terra serão finalmente mudados a ideia aqui é que eles estão sendo afastados novos pelo pecado e pela servidão da corrupção serão renovados e tirados deste estado de corrupção para um novo e eterno estado e se manterão eternamente novos quando todo o pecado for estirpado primeira de em Coríntios capítulo 15 versículos 24 28 então tudo será restaurado a como era antes da maldição não haverá mais maldição o servidão da corrupção depois disso Romanos 8 versículo 21 24 Hebreus 1 versículos capítulo 10 a 12 e Apocalipse 21 versículo 1 e capítulo 2 versículo 3 a partir de agora preste atenção nas palavras que serão semeadas em nossos corações meu irmão minha irmã para uma melhor compreensão na mensagem que eu trago agora para sua vida faço recomendações das leituras dos versículos 25 a 27 o salmista se sentiu o rejeitado e colocado de lado por causa de suas grandes dificuldades os problemas e as aflições pode subjugar nos e fazer com que sintamos que Deus nos rejeitou embora às vezes possamos sentir nos sóis Deus o nosso criador está eternamente conosco e manterá todas as suas promessas o mundo perecerá mas Deus Deus permanecerá em Hebreus 1 versículos 10 a 12 os versículos deste salmo são citados para mostrar que Jesus Cristo o filho de Deus também estava presente e ativo na criação do mundo continuando o inteiro universo criação de Deus é uma simples expressão da sua vontade um símbolo físico da sua majestade pode ser trocado com uma roupa que nós usamos segundo o seu prazer Apocalipse 21 versículo 1 continuando embora sofra no presente o salmista baseia sua esperança quanto ao futuro na fidelidade do Senhor no passado em contraponto com a permanência do Criador a ordem criada se gastará como uma peça de roupa dentro da mensagem de hoje gostaria de atentar-me em veste mudarás eles perecerão porque tu os transformará empregando a mesma onipotência que os criou portanto não há dúvida que tu permanecerás de que tu és o mesmo Deus e o mundo Cristo e as criaturas são rivais na disputa pela parte mais importante e íntima do espírito de um homem sua alma imortal uma porção da criatura efêmera e morimbunda eles perecerão não durarão tanto tempo quanto nós duraremos céu e a terra envelhecerão com mais vestes como a uma roupa tu os trocarás e eles serão trocados alterando para que se torne um novo céu e uma nova terra Deus pode transformá-los como bem desejar refletindo ainda mais na mensagem de hoje trago revelação autor da criação a criação revela a eternidade de Deus o entendimento humano vê o universo como fator contínuo e aceitável da vida comparado a Deus o universo tem a duração de uma roupa o povo de Deus pode ter a certeza de sua presença para sempre e eu finalizo a mensagem de hoje meditando nos versículos 23 a 28 o salmista tinha medo de morrer na meia idade nunca ver a restauração de judá de Jerusalém e do templo conforme o livro do profeta Isaías capítulo 38 versículo 10 o Deus eterno permaneceria para sempre mas os seres humanos são frágeis e tem apenas um breve tempo na terra salmos 90 versículos 1 a 12 esta passagem é citada em hebreus como já falamos anteriormente aplicada a Jesus Cristo a qual nos lembra que é nele que as promessas irão se cumprir ele é Deus e é o mesmo de geração em geração hebreus 13 versículo 58 líderes vem e vão cidades e fortalezas aparecem e desaparecem mas o senhor é o mesmo e nunca renuncia ao seu trono a eternidade de Deus faz nos lembrar de nossa própria fragilidade e da natureza transitória de nossa vida porém também nos lembra de que suas promessas e propósitos irão se cumprir na minha vida e na sua vida as palavras de hoje foram semeadas em corações quebrantados para a honra e a glória do senhor não existe compartilhe o nosso trabalho vamos falar com Deus pai amado bendito senhor meu Deus e meu pai Jesus Cristo entramos na sua presença através de Jesus Cristo autor e consumador de nossa fé muito obrigado pai por tudo que o senhor tem feito por nós ainda que não sejamos merecedores estamos aqui entregando as nossas ansiedades o nosso medo frustrações necessidades desta terra pedimos para que no dia de hoje nossas vestes sejam trocadas pai não queremos ser como este povo desta terra perdido morimbundo procurando riquezas materiais redes sociais status social escondendo o que tem do bem valioso que é o coração que está lá todo corruptivo pai apresentamos senhor os nossos irmãos e irmãs que têm que têm passado por momentos difíceis lutando contra as enfermidades da vida desemprego separação divórcio traição dependência química alcoólica vícios jogos os pais e mães agora estão passando aí pelas labutas da vida pelos seus filhos perdidos adoecidos acamados não sei neste momento que ocorre pai mas há uma necessidade muito grande de retirar todo o nosso interior este pecado que está oculto em nosso coração pedimos que purifique o nosso olhar para para que possamos ver e ter a percepção do mundo espiritual do que está nos aguardando pedimos que purifique os nossos ouvidos o nosso falar o nosso pensar pedimos que purifique o nosso coração troque o nosso interior clamamos por isso diante do seu filho jesus pai nesta terra tudo é temporário mas o nosso amor para contigo é eterno estamos aqui nos entregando estamos aqui abrindo o nosso coração inclusive por aqueles que estão agora necessitando de uma intervenção divina lutando contra o câncer contra a depressão ansiedade síndrome do pânico lutando para um atendimento médico lutando por uma porta aberta de emprego muitos agora estão na dependência de terceiros porque nada acontece não conseguimos enxergar pai estamos clamando por isso para que o senhor abre os nossos olhos para que possamos ser independentes financeiros para que possamos ajudar o próximo o senhor e troca nossas vestes mais uma vez não queremos ser corruptos pecadores mas queremos ser santos aleluia toda honra e toda glória seja dada a ti jesus em nome de jesus mais uma vez amém e graças a deus graças a deus graças a deus não exite compartilhe esta mensagem desse seu like o seu comentário se inscreva em nosso canal ative as notificações dos recomendo compartilhe que deus nos abençoe ative as notificações das 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 notific